Colocou, curtinha, agora passou, mas Ciro é gol! Gol do esporte, Ciro! Vacilou, levou, o Ciro é matador Vacilou, levou, o Ciro é matador Fernando P.H. Artilheiro do Leão, na ilha ele dá show Corra, se esconda, que o Ciro é o terror Pode vir Ronaldo, Robinho Wagner é love Mas quem tá dando show é o artilheiro do esporte Pode vir Ronaldo, Robinho Wagner é love Mas quem tá dando show é o artilheiro do esporte O C9 mata a bola do jeito que ela vem Mete o gol, é artilheiro, e não tem pra ninguém Dá chapéu, pedalada, e de blá a marcação Todo mundo tá ligado, o Ciro é seleção Artilheiro do Leão, na ilha ele dá show Porra, se esconda, que o Ciro é o terror Artilheiro do esporte, faz um gol pra gente ver Correndo pra geral e gritando Oh Lelê, oh Lala, o Ciro vem aí e o bicho vai pegar Oh Lelê, oh Lala, o Ciro vem aí e o bicho vai pegar Artilheiro do Leão, na ilha ele dá show Porra, se esconda, que o Ciro é o terror Artilheiro do Leão, na ilha ele dá show Porra, se esconda, que o Ciro é o terror Pode vir Ronaldo, Robinho, Wagner é love Mas quem tá dando show é o artilheiro do esporte Pode vir Ronaldo, Robinho, Wagner é love Mas quem tá dando show é o artilheiro do esporte O C9 mata a bola do jeito que ela vem Mete o gol, é artilheiro, e não tem pra ninguém Da chapéu, pedalada, que dribla a marcação Todo mundo tá ligado, o Ciro é seleção Artilheiro do Leão, na ilha ele dá show Porra, se esconda, que o Ciro é o terror MC Silvio, da Jovem do Esporte V-V-Vacilou, levou Tchau, tchau.